MÚSICA Ele jura essa fé estranha Na pura solidez das aparências Ele reza pras suas tabelas Nos garantirem o dia de amanhã Ele leva sua calculadora Junto ao seu coração Como um amuleto Ele olha e ri do infinito Frente a verdade Do que é certo e concreto Quem perde ou quem ganha Quem acerta ou apanha E se o lado que escolho perder Ficarei perdido o que fazer E se não tenho escolhas Ver meus dedos em folhas De tanto procurar O portão certo E tanto calcular Pra ver quem sou O homem que calculava O homem que calculava O homem que calculava Ele crê Ele crê ver átomos Em tudo Ele crê Que não há nada além Ele prega devoção Aos fatos E vê a vida E vê a vida Como um problema exato Ele crê Em relações perfeitas Mas nunca sobra tempo Para comprovar Que o incerto Então será vencido E a verdade E a verdade Vai deixar-se apanhar Quem perde ou quem ganha Quem acerta ou apanha E se o lado que escolho perder Ficarei perdido o que fazer Se não tenho escolhas Ver meus dedos em folhas De tanto procurar O portão certo E tanto calcular Pra ver quem sou O homem que calculava 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 Apesar 1, 2, 3 O que será de vocês? 1, 2, 3 O que será de vocês? Obrigado.